Pega, pega, pega! Você acha que foi eu? Você acha que foi eu? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Joga! 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 Não, foi o Thiago! Foi o Thiago, o Liadinho! O que foi? Vamos aqui, a sua Westfunder, viaduto! Ele falou que foi ele! Foi você? Não foi, Léo! Mano, acho que não foi! Ô, velho, falando que não foi eu não, gente! Não foi ou não foi? Não foi ele não, não foi ele não! Não foi ele não! Mano, eu tô falando que não foi eu não! 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 Nossa, que filandre! Que filandre! Que filandre! Que filandre! Eu acabei de tomar banque! Mano, olha isso, velho! Que que é isso? Dá o celular, hein! Dá o celular aqui! Ô, louco, Thiago, você é filandre, hein, velho! Mano do céu, rapaziada! Eu já falei pro Corroga correr pegar aquela maldade dos moleque, mano, me pegando! Os moleque oforgados! Mano, eu tô vendo que não foi eu, velho! O Thiago fez o complô do bagulho! Era o C? Ah, era o C! Não, não, não! Olha aí! Que susto! Olha, mano! Acabei de tomar banho, Thiago! Acabou de sair do banheiro! Eu tava sem entender! Eu sabia que era o C, mano! Olha aí! Eu cheguei e você já tava ali, mano! Olha aí! Acabei de tomar banho! Tá frio pra caramba, velho! Desculpa, mano! Desculpa! Não, não! Ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Ó! Que isso, tia! Oi, Carlos! Você é forgado, hein, cara! Forgado! Tô chugando o celular! Nossa! Nossa! Tô ajudando! Meu Deus! Tem que salvar! Não, juro por Deus! Não, não! Não, não! Eu vou limpar o que eu fiz, né! O filhack fui eu! Acabou de jogar foi ele! A tigura aqui é o IPGX! Não, foi! Só que a câmera! É, mas aqui eu tô gravando pra ele! Limpa, Leo! Limpa! Ah, foi ele mesmo? Foi, é! Leandro, eu não tô entendendo por que que você tá! É, isso! Tá bom pra você, tia? Tá bom, tá ótimo! Pô, você mesmo, Leandro? Olha que melhora! É que tá limpando! Tá limpando! Não tô entendendo! Porque tá, cara, como se fosse eu que tivesse limpado! Vamos fazer limpar isso! Ah, mano! Eu vou limpar, por favor! Tiago, você vai ver o que eu vou fazer de você, mano! É o seguinte, tia, você tá ligado que o Renato que jogou bagulho no meu carro, jogou iogurte podre, né? Limpa. Você vai ver o que eu vou fazer com você, tia. Eu nem tô descontado, seu truque. Ah, esse cara. Um pouquinho ontem à noite, me deu uma ideia pra eu me fazer com você. Olha, eu vou falar uma coisa. Vem aqui, pai. Vem. Eu quero ver gordura. Tá indo embora. Ele acha que ele tá fortão. Não, eu não tô tão fortão, né? Tira a camisa, mostra pra ele que é forte. Tira o sol, Tiago. Tira aqui, você quer? Quero, pai. Segura aqui essa câmera aqui, carlão. Quero ver, vai, disputa de shape aqui, ó. Puta de shape. Vai lá, vai lá, galera. Vai, vamos ver quem tá mais shapeado. Ali o shape aí. Ah, não, Tiago, me deu um nome pra você. Não, vai, mano. Eu tenho 32 anos, eu tô velho. Vai lá, garobinha, vem. Vem, filho, vem. Ó o tamanho da escola do pai. Tá melhorando, hein, Carlão. Tá melhorando? Minhas costas não tá tão bonitas assim, não. Tô gordo, cara. Tô fazendo dieta, tô fazendo... Não, eu não tô fazendo dieta. Academia, tá, pai? Tô fazendo academia, mas não tô fazendo coisa. Tá legal, hein, nossa. Já limpa tudo. Ô, Tiago, pô, pegou o pano e começou a limpar o outro lado, porque eu fui pré-jugado, tá? É, tá, tá, tô todo todo. Enfim, vamos tirar ele terminado, hein? Nossa, Tiago. Ô, pega um vejinha lá, passei isso aqui, tá saindo ou não? Um vejinha, não é porque eu gosto desse vídeo pra você. Rapaziada, eu juro que eu vou me vingar do Tiago, mano. Você vai me vingar mesmo? Eu vou, mano. Você não sabe o que eu vou fazer, Tiago. Não, não, não. Não, olha, você não sabe o que eu vou fazer. Não, você vai perder seu tempo. Fala de novo, isso pra câmera, que eu quero usar isso aqui no vídeo, que eu vou acompanhar. Que que eu vou fazer? Você vai perder seu tempo, é. Eu vou perder meu tempo? É claro que você vai ter que me trollar, tem que parar o seu dia pra fazer isso. Olha, pra que isso? Não, pra que isso? Você vai ver o que eu vou fazer. Coronado, te falei, né? Falou. Tô sabendo, cara. Nossa, bagulho é pra... É, sai com água, mas é difícil. Não, mas eu saio, tô fazendo o que eu quero fazer isso aqui pra dentro. Você não viu? Não. O Léo puxou a casa inteira. Eles me jogaram na piscina, acredita? Ô, pai, você viu isso aqui? Pai, você viu isso? Tô por aqui. Você acha que fui eu, né? Você acha que eu tô limpando e que fui eu? Concordo nada, então. Não, cara, só tô se dando. Eu acho que não, foi o idiota do Tiago aí, deve ter que todo mundo pensar que fui eu, me tacar na piscina. Eu acho que eu vou aumentar 5 mil na safatura. Pai, uma limpa de bíblia, o que tá quanto? Ah, hoje tá vendo? Coloca na piscina do Tiago. Aí, 5 mil é porque eu vou? Ai, que lindo. Por isso que você não tá tendo mais dinheiro, né, Renata? Eu acho que foi o Léo. Léo, olha aí. Tiago, não limpa, Tiago, deixa ele se liar. Não, 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 é assim. Não, Tiago, eu... Eu não gosto de ver minha casa suja. Eu acredito no Tiago. Eu acredito no Tiago. Eu acredito no Tiago. Ó, eu vou comprar um produto pra facilitar pra você. É, eu... Pega lá, Elton. Pega lá, Elton. É que eu não tô saindo, mano. Tipo assim, o mais grosso tá saindo, tá ligado? Mano, vem pra... Só que, olha aqui, ó, tipo, os negocinhos não tá indo. Só que o meu negócio tá saindo, ó. Pode pegar o tanto que quiser, ó. Ah, mas você é burro, cara? Essa porta aqui tá na frente. Olha lá, agora limpa, ó. Vai, vai. Oxe. Carabou. Eu juro. Ô, Taino, olha o que falaram de você aqui, ó. Não deixaram. O que que tá escutando, gente? Não, você não viu que tava escrito em cima. É nada, olha que loucura. Olha o que eu zotropia. É por dentro, burro. Tô morrendo porra, mano. Mano, pega lá pra nós, um limpa vidro. Um beija, pega lá pra nós. Aqui, ó. Aê, aê, Elton. Aê. O que é que você vai limpar, né, Elton? Aí. Olha, ele, pô, fala assim. Taca aí, mais. Pega no vidro. Nossa, sabe, você... Tem uns vídeos, ó, que eu vou falar... Eu pulei, 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 pulei. Foi que eu quis, eu claro, pulei. E o boquinha me levou até o beira da precipice. Seu boquinha, não vou esquecer disso, não, tá? Olha, ó, o que que você vai subir lá pra pegar o seu pule, cara? Ah, esse negócio não é comigo, não, Elton. Ai! Ai, que susto! Esse negócio aí é coisa do seu... Ó, Tiago, você vai ficar só jogando esses bagunzinhos? Ah, eu vou fazer o seguinte. Pai! Que é isso, cara? Ah, eu pensei que você pingou nas minhas costas, mano. Não foi mesmo? O meu desceu lá, não é nada meio das costas. Tá louco. E eu pensei que o Tiago tinha jogado esse praicina em mim. Pra eu fazer o seguinte. Que? Você que eu li por aí, seu otário? Acho que eu vou gozar, mano. Não, viado. Ah, eu vou gozar, mano. Não, viado. Se você gostou o vídeo, não vai ficar legal. Mas claro que vai, cara. Não vai, né? É legal, sim. Legal, né? É você deixar rolar. Aconteceu já, tipo, não tem mais o que evitar. Eu não quero deixar rolar, mano. E o Renato? O Renato foi de jeito, mano. Não, vazou. Não, velho. Desconfiou que foi eu mesmo. Porque eu fiz alguma casa, tipo assim. Não, eu... Ele matou a charada, velho. Faz dois anos isso, ele lembrou. Eu cheguei aqui, só tinha você aqui. Eu falei, claro que foi você, Tiago. Não, mas eu... Só que eu falei brincando que fui ele. Aí os moleque pegou... Você que fez esses caras pegar ele. Eu não. Nossa, meu, tá difícil de ir embora, hein? Não, eu não gostei dessa tinta, não, Tiago. Você não vai nunca mais sair. Olha lá! Começar a arrumar um... Ó, tem que conversar. A Bani e o Tiago. Tem que revistar o carro do Tiago, claro que ele entrar na portaria. Ver se ele tá com tinta. Né? Não pode. Essas tintas aqui, mano. Tá boa, cara. Trouxe, mano. Teu carro tá ali. Eu tenho que finalizar com você. Muito obrigado por ter emprestado. Se eu quero ver o que eu vou fazer. Ah, então. Pane em pano aí, sul, ó. Eu quero falar pra rapazada como foi. Ô, caralho. Continua mesmo. Gente, é o seguinte, mano. O que que... Não, pode continuar, mano. Limpando lá. É, tá mais. Valeu, mano. Obrigado, hein? Tamo junto. Gente, o que que eu vou fazer com o Tiago, mano? O carro dele não tá pra vender? Lá na Rastro, então, mano. E eu vou pegar o carro... Ô, Tec! É o C mesmo. Vem cá. Vem cá. Cúmplice. Vem cá, você vai ser no cúmplice. Que cúmplice? Ah, você vai fora. Acabei de chegar. Não, ó, eu tô todo molhado. Se você não quer que eu dê uma sarrada em você... Tá no mimói. Você vem pra cá. Ah, eu não. A gente, hoje à tarde, vai sabe onde? Na Rastro, né? Prazer. Pegar aquele carro velho do Tiago, esse que ele não vendeu ainda, e eu vou acabar com aquele... Tá louco com o jeito, velho? Não, vai lá, pega o carro, vem aqui... Ah, quero ouvir ele se liberando. O louco, o bagulho é do Tiago. Vou falar que o Tiago fez pra mim. Você tá ouvindo, velho. Vai lá ver o Renato quer. Olha isso, as coisas, essas coisas, ó. Não, mas vai aí, hoje? Hoje. Vai, vai, hoje. Não vai dar ruim, não. Vai ser legal. Tiago! O que eu vou fazer vai ser legal, hein? Vai, que eu não te rebento, senhor. Deixa eu só ver o que o Renato quer mostrar. Bom, rapaziada, já troquei de roupa, mano. Já limpamos tudo aqui a cagada que o Tiago fez. E é o seguinte, se vocês querem um vídeo, mano, da câmera de segurança ali, do Tiago pichando tudo isso, fazendo essa barbaridade toda, deixe nos comentários, mano, que eu posso puxar nas câmeras. E sim, mano, pegar ele no flagra, tá ligado? Porque, mano, ele foi muito pilantra. Tipo assim, eu não entendi nada. Eu vi a casa pintada, eu catei. Falei que fui eu na brincadeira, os caras levou mó sério. Eu nem falei tão sério assim. Falei, ah, fui, Otávio. Vocês não vão fazer. Mano, eles pegaram e jogaram na piscina. Mano, que bravo, hein? Ô, gente, vamos ver o que que deu ela. Que é o quê? Que era as imagens da câmera de segurança ali, pra pegar o Tiago com a mão na maca. Vai ser legal, né? Não, vai pegar assim mesmo, né? Não, acho que não. Não vou te dar a câmera aqui, não. Tá bom? É, cada um tem o seu. Vocês querem ver, rapaziada? Vai só no meu canal. Não vai no Tiago, não vai no Tiago, não. O canal dele não presta. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. É, eu não vou achar nas câmeras, hein? Mano, vamos fazer o seguinte. Quem quer o vídeo, mano, das câmeras de segurança, deixa nos comentários. E quem quer, mano, a vingança contra o Tiago que eu... Né, Té? Que não vai fazer, né? Ah, que ela não vai fazer, né, Té? Ah, Té? Ah, é Té. Ô, Té, você não sabe o que eu vou fazer. É isso aí, Tiago. Ó, é bagulho ilegal ou não é? É difícil? Pra você, é. Eu não sei se prender é legal. Tiago. Você não tá ligado, mano. O que você acha que eu vou fazer? Pensa, uma coisa. Fica de boa. Mano, não faz nem beijo. Porque se você quiser conversar na viagem de casa, não tem carro. Você tem. Ah, você não tem carro. Não tem nada. Ah, então vamos ver se não tem. Então, rapaz, deixa eu te ver se você gostou. Deixa o like, valeu, valeu.